Você morreu pra mim Você morreu pra mim Tudo eu lhe dava sem imaginar Que você vivia com outra partia Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Todo mundo via Eu não pude ver Que estava sendo última Você morreu pra mim 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 Eu não pude ver Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti